Pra você que navega aí na quadradinha da tela, Brama Fogo, eu tô aqui com o ídolo, grande ídolo, Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Pô, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, revela. E numa vitória linda do Botafogo, né, diante do Palmeiras, num grande time, um grande treinador. Mas o Botafogo tá num pique maravilhoso, tá numa ascensão muito grande. E olha aí, vou te falar, vai chegar, hein? Parece contigo, cara. Teu filho, teu sobrinho. Não é meu filho não, meu filho até tá em Porto Alegre, mas é meu sobrinho, um dos meus sobrinhos e joga uma bola, cabeça de área. Quem sabe um dia vai ter uma oportunidade nesse timão aqui do Botafogo. Poxa, eu acho que o Botafogo tá numa ascensão muito grande, eu tô muito feliz com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo é o único time aí que faz um resgate do ex-atleta, da oportunidade. Eu agora faço parte aqui do Botafogo, fui convidado pra ser o embaixador das categorias de base. Bacana que tão dando show, né? Então eles tão dando um show, um espetáculo, renovando sempre com ex-atleta, chamando os ex-atletas pra estarem no clube, participando de todos os eventos. Agora, Maurício, a pergunta é, ex-ídolo, né? Ex-jogador. O Botafogo tira tanta onda quanto o jogador? Fala pra mim. Ainda tem muita gatinha aí dando mole, dando sopa? Eu tenho uma gatinha em casa maravilhosa, o nome dela é Márcia, um amor, e eu tô muito satisfeito com ela. Agora, claro que, pô, mexem com a gente, né? Mas eu já tô cascudo, 49, tenho uma gata maravilhosa em casa, tô muito satisfeito. Beleza, Maurício, essa é a brincadeira, a gente entra nesse clima, porque ídolo é ídolo e a gente reverencia. Então você que curte o Botafogo, curta os ídolos, resgate a história, esse é o Botafogo que eu conheço. Esse é o Botafogo que eu conheço, esse é o Botafogo que eu gosto. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço mais esse.